Oi pessoal, tudo bem? Helena e Francisca tem mais um vídeo web pra vocês aí de casa. Continuando os pessoal do dia das mães, agora nós vamos aprender um bombom que já tem o formatinho de uma rosa. Oh meu Deus! Vamos aprender agora, tá bom? Vai servir pro dia das mães, certeza. E também dá pra usar pro dia dos namorados. Se fosse você, ficava até o final do vídeo, porque tem surpresa, você pode apostar que tem. Vem, vem aprender comigo agora. Vamos lá? Cobertura sabor chocolate meio amargo. E eu vou usar essa forma aqui, é linda, que é uma rosa, entendeu? É a 9420, tá bom? Vamos lá? Tem a marcação aqui dentro. Você viu, né? Tô com o verde, tô com tudo. Com os meus dedos. Vou fazer aqui, ó. Duas. E nós vamos pintar com cores distintas, tá bom? Pra cá, bato. Bati, tirei todo o ar. Sempre me atento pra esse lado, pro mesmo da forma, porque tem diferença? Tem. Porque assim dá o encaixe perfeito e faz com que venha ficar todo mundo no lugar que tem que ficar aqui, tá? Todos os desenhinhos, tudo do jeito que precisa ficar, tá? Bato aqui também. Geladeira, 10 minutinhos e nós vamos rechear. Vamos lá, então? 10 minutinhos, eu venho aqui e... Tiramos. Muito bem. No que você tirou, eu venho aqui, ó. Tiro todo o excesso. Tirando o excesso, o próprio vai lá pro bolo, né? Calma, é muito fácil, gente. Precisa ser um... Opa! Você viu que tudo foi, né? Precisa ser um mestre. Então vai. Até porque estamos fazendo do modo mais fácil, que é com a cobertura. Lembra? Feito? Tudo bem. Vamos lá? Rechear? Sim. Tá vendo que eu tô recheando todos aqui com um recheio só, né? O de Nutella. Olha a situação disso. É um creme de Nutella que eu fiz, tá? Não é só ela. É um creme. E ele é muito bom. A cobertura. Eu aqueci ela novamente. Pra quê? Pra gente fechar aqui, ó. Viu que eu não pus muito? Não, porque aqui já tá, ó. Fechadinho bonitinho, tá bom? Vamos lá? Vem aqui. E faltou só um pouquinho. E a gente coloca aqui. Tá bom? Batidinho? Sempre. Você viu, né? Estourou duas bolhas. Vou levar a gente na geladeira durante 10 minutinhos, 15 por aí. E vamos desenformar e pintar. Passo devagarzinho aqui, ó. Tenho os dois aqui. Coloquei um guardanapo ouro rosa. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto